Deu não acabei, eu posso sair para a minha mãe ali? Você já entendeu, rapaz? O que está esperando? Ah, velho, eu morar no jardim aí, pô, sete horas já. Diga aí, pai. Ah, demais, ela dá de sorra, velho. Você quer o que? Quanto é esse amendoim aqui? Dois e cinquenta o copo. Pô, mano, é que está na amendoim assim, não? Sangra, pô. E eu, cara, todo... Todo com essa aí. Tem o que aí? Bota a mão, pô, nas duas. Eu não posso não, porque eu estou trabalhando, pô. Escolha logo, porque eu tenho que sair, pai. Tenho que ver a bolinha ali, pô. Tem um uísque aí. Tem um esquisito ali, você quer? Mas eu sou de uísque cowboy. Com gelo, sabe? Se bota a gelo no uísque cowboy, aí o cara... Você quer tomar cerveja, amigo? Eu não posso tomar com gelada não, senão eu fico fêmea, pô. Pô, querido, você tem que escolher, porque eu tenho que sair, pô. Já demoraram, já, pô. Quanto é duas caixas desse rei cinco aí? Do cigarro rei cinco aí? Dez contas. Dez contas? É. Pegue... Pegue uma que boa pra mim. Claro, velho. Agora você vai beber essa coisa. Não, eu não pedi pra beber. Ele pediu que boa, você deu... É porque... É porque eu sou não, né, pô. Eu ia lá na casa com que boa. Aí você vai, pô. É você? Tem a você aqui o dragão e tem aqui o TI, não sei o qual. Pegue o teu. Meu parceiro aqui. Tem copo não, copo, copo. Você tá tirando o porra com minha cara, né, pai? Você vai sair pra ver a negra? Eu quero ver a mulher ali, velho. A mulher tá dando pra me ver. Você tá me atrapalhando, pô. Não pode ir, desgraça. Porra. Sai, sai. Você tá bebendo. Você tá bebendo. Você tá bebendo. Ah, mas... Cadê? Tá aqui, porra. Ah, tá aqui sim, né? Tira a máscara, porra. Tá bonita a moussaquera, velho. Bora lá pra casa que vai chover, velho. Acho que vai chover mesmo, hein? Sim. Porra, a mulher lá no trabalho, velho, que até agora lá, velho. Ai, nem avisa. Eu tô aqui há 40 minutos já te esperando. Diz que ela chegou um bebo lá, velho, querendo ficar lá bebendo pra porra. Nem sabia o que pedir, velho. Ah, foi que você se saiu. Eu já tinha dado o seu horário mesmo. Foi por isso que eu saí correndo. Ah, naquela sua patroa. É. Ela é gente boa, porra. Né? É. Hum. Meu Deus, que chuva é essa? Porra, uma chuvinha boa dessa, hein, mãe? É, boa pra tomar sopa, né? Porque é só isso que você vai ter hoje. Que sopa, é, pai? Olha a prancha toda esculhambada. Não precisa de prancha, não, porra. Boa noite, hein? Boa noite, pai. Meu Deus, meu Deus. É, mas tá comigo, né? Ah, tá com você? É, porra, vai atravessar a pista dos outros aí. Tô brincando. Tô brincando. Não chega aí, boneca, amor. Não faz coisa estranha. Porra, não me merece. Olha a cajazeira em si que vem. É, fala isso aí. É a minha namorada tia. É o que, rapaz? É o que? Você vai tomar a mulher dos outros assim, sério? Não, rapaz. Eu vou tomar a mulher dos outros, se ela já é minha, como é que eu vou tomar a mulher dos outros. Opa, aí, tudo bom? Tudo bem. Opa, aí. Opa, aí. Puxa. É o que? Desgrama. Sai, desgrama. Puxa. 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 Não, rapaz. Não, rapaz. Não, rapaz. Eu tô bem com essa porra, velho. Gostou, rapaz. Não, rapaz. Eu não gosto não, velho. Não, rapaz. É a cabra máxima, menino. Sai daí. Não, meu Deus. É tudo. É o que, rapaz? Pera aí, velho. Bora simbora aqui. Esse ponto aqui tá aí. Vamos sair daqui, velho. Bora, bora, bora. Tem nada, viu? Vai dar chuva, velho. Eu fico com ela e ele fica com você, rapaz. É você. Eu curto com você. Ela é só pra disfarçar ela. Porra, rapaz, velho. E aí, mano? Tava pegando a mulher massa, pio. Toda boa, velho. Boa tarde, viu? Boa tarde. O que foi, velho? O que foi? Você tava pegando de... A mulher dali, porra. Que tem a venda, caralho. Tava pegando ela toda boa, velho. Eita, também peguei na semana passada. Vem, Amanda. Enta. Que Amanda. Eita, velho. Viajei na moral mesmo. É lá uma viagem aquela mulher, velho. Eu... Peguei assim, aí eu... Fui assim. Que que, velho? É que eu fui assim. Não foi, velho? Botei assim. Oxe, tá esquisito esse sacana, hein? Qual foi dele, velho? Não sei não. Ele falou que pegar mulher assim... Fui, potei. Eu foguei, velho. Maíra, porra. Funda mágica. Você pegou quem? Maíra, velho. Me curte mais aí, parceiro. Aí ela passava, não. Quando ela chamava ali, brincava na boca. E fazia mais o quê, nego? Pegava na mão dela também. Ah, me curte mal. Tô interessado. Teve um dia que ela deixou até pegar na mão dela. Rapaz, velho. Maíra é minha irmã. Você tá ligado, velho? Ó, tá ali. Vem ela ali, ó. Maíra! Maíra! Chega aqui, venha! Vem lá pra cá. Que história é essa aí? Não sei o meu nome. Tão dizendo que eu não tô te pegando não, velho. Ah, sim. Você tá pegando o quê, rapaz? Eu tô pegando ela, velho. Meu amor. Pegou e se quiser pegar de novo, viu? Então ela traiu o cara aqui lá da Boracote. E aquele sacana que tava com você? Esperou a chuva passar. Porque minha mãe tá me ligando. Peraí, eu tava contra o sacana aqui. Então você é corno, pai. Cê furou o oi do pivete, porra. Namora comigo, porra. Qual foi, sacana? Tira a roupa e passei no unicarco aqui. Eu pego aí, sacana. Sacana, sacana, eu pego. Pode ir. Tá liberada. Meu marido tá chegando. Vai que é chave, patroa. Eu fico com ela, ele fica com você.